Música 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 Vamos botar aí para baixo. Vamos botar agora, vai derrubar. Bota o 45 para o cabezinho lá. Segura ele aí, fora do Ruba. Segura ele aí. E aí, pensa aí. Bota o joelhinho da barriga, a ponta do joelhinho da barriga. Bota o braço aí. Bota, 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 bota. Bota aí, para sentir que é a bota atrás dele. Pentad ohmara. É isso que eleva. Vai ao coração daitionally. Aperando no braço. Vamos 주var, Raquel. Vai. Dá para Martins. Fiqueira em contato. É isso aí, moleque. Motor. isona aí, moleque. Verdunar na cara da time, vencedor. Aplausos Tchau.